Não sei se não, porque até a terra, porque tem o tempo de confiar, tem de confiar, não há circunstância, pode ser o amor, não me importar, alegras, amor, não há circunstância. Pode ser o amor, não me importar, alegras, amor, aleluia, 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 salve, aleluia. Glória, aleluia! Glória, aleluia! Oh Senhor, não há circunstância, olha o Seu amor, o nome que for vista, vale o Senhor. Oh Senhor, não há circunstância, olha o Seu amor, o nome que for vista, vale o Senhor.